Vamos lá então rapaziada, mais um vídeo aqui de GTRP e o negócio é o seguinte Hoje estamos novamente pra poder dar fuga da polícia Mas por quê? Por que dar fuga? Meu Deus, dar fuga da coxinha A coxinha ali O negócio é o seguinte rapaziada, hoje eu quero fazer um negócio novo Que eu nunca fiz aqui Eu acho que veio essa função no GTA, só que eu nunca utilizei, tá ligado? Eu acho que na verdade, eu acho que quase ninguém nunca utilizou Porque todo mundo prefere ter sido a pessoa E é nada mais, nada menos do que dar fuga em primeira pessoa Mas antes de tudo, eu tenho que falar pra você que eu tô fazendo live todo dia na NimoTV Então não esquece de dar aquele followzão lá, mano, pra você não perder Porque às vezes, do nada, posso, sei lá, mudar o horário Não sei, não esquece de dar o follow lá, terceiro link na descrição E não esquece de deixar o like aqui no vídeo também Pra ajudar a recomendar esse vídeo pra vocês, fechou? Enfim, bora lá então que eu tô ansioso Mas por quê? Por que eu tô ansioso? Vamos lá então rapaziada Eu sinceramente, eu vou dar uma treinadinha aqui, mano Uma coisinha besta, tá ligado? Coisinha besta, ó Eu peguei a Ferrari porque simplesmente eu quero testar ela, tá ligado? Tipo assim, eu tava vendo os interiores dos carros E tem tipo assim, tem essa Ferrari aqui que eu acho bonitona e tal Tem os outros carros também que eu acho muito bonito Só que eu acho que o da Ferrari é o mais... É o melhorzinho, tá ligado? O interior é mais bonito, quer ver? Eu vou tentar pegar o da BMW aqui pra vocês darem uma olhada Da BMW e da Porsche, ó Porsche e BMW Deus, por favor, mande o carro pra mim Primeiro chegou Segundo chegou também Bom, depois de ter acontecido o negócio Eu peguei aqui a Porsche só pra vocês darem uma olhada, ó Ela tem tipo assim, esse painelzinho Na verdade, eu acho que a Porsche eu acho mais interessante, hein? A Porsche é mais interessante Só que o problema da Porsche é que ela derrapa muito, ó Ela derrapa muito, tá ligado? Não sei, mano Não sei se eu vou de Porsche Se eu vou de Ferrari Eu vou perguntar pros caras aqui, na verdade Mas deixa eu mostrar também pra vocês O da BMW Opa! Tá bom? Tá bom, senhor? Ó, o da BMW é bonitão também, tá ligado? Ó, rapaziada, me ajuda aqui Me ajuda no negócio aqui Tô em GoPro aqui agora E o negócio que eu quero saber é o quê? Vou tentar dar fuga da polícia em primeira pessoa Qual dos três carros eu pego? A BMW, a Ferrari ou a Porsche? É a Ferrari Ah, e você? É a Ferrari, vai Ferrari? Então beleza, então Vocês decidiram Vamos lá então, rapaziada Vamos lá então, mano Vamos de Ferrari Os caras decidiram Ferrari Também eu acho muito legal também, ó Porque ela acende as luzinhas e tudo mais Então tem uns negócios A única coisa que acende tanta luzinha É que quase nem dá pra ver, né? Mas não tem problema não Vamos lá então Vamos ver se a gente... Ó, pra tentar achar a polícia Tá melhor, pra tentar achar a polícia o caramba Vou tentar achar a polícia sim, mano Aqui, desse jeito aqui, tá ligado? Vamos lá então, vamos lá Opa! A viatura da polícia ali Mano! Mano, na moral É muito da hora, fi É muito da hora Primeira pessoa Só que, mano, ao mesmo tempo Não tem a mesma noção, né, mano? Vamos ver, vamos ver O PM tá aqui? O PM tá aqui, será? Não, não tem nem o PM Não tem nem o PM Bom, a polícia não tá lá Então não tem problema, rapaziada Não tem problema Vamos fazer o seguinte Eu acho que eles podem... Opa! Fala, coxa! Opa, coxa, tudo bom? O que você quer? Deixa eu perguntar um negócio pra você Eu treinei e sou o melhor piloto de corrida daqui da cidade É? É, olha o que eu tenho aqui também Não, aí não Eu não quero Eu acho que a tropa do Noel tá um pouco respeitada aqui, né, mano? Fala, coxa Ô, coxinha Deixa eu falar um negócio pra você Descobri que tem uma Ferrari preta Que ela tava xingando vocês, hein? Se eu fosse vocês, eu prendia ele Eu também acho, viu? É, complicado Pois não, seu policial Ah, eu também Cadê os outros coxinha? Na contramão aqui Eu chalei, ó Eu chalei! Filho dos... Não posso olhar pra trás Ó, ó, ó Nossa senhora Que que é isso, Fabrício? Que que é isso? Nossa senhora O cara é muito bom de piloto Pelo amor de Deus Tá, mas o coxinha não quer vim Não quer vim atrás de mim Mas é o seguinte Fazer o famoso, né, mano? Opa Não, é o Samu Vou dar um tiro no... O vidro fica coisado Deu um tiro aqui pra ver se vem polícia, mano Vou tentar encontrar as policiais Mais fácil Ih, estão aqui mesmo Ih, deu ruim Tá saqueando, cara Tá saqueando, cara Tá saqueando, cara Tá saqueando, cara Ah, tá Que isso aí, filho? Polícia, eu tô treinando minha habilidade aqui, ó Isso, vem Tirando a cirantinha Ai Ai Ah, não Será que ele vai vim? Vamos ver, eu não sei se ele vai vim, mano Ô, seu policial Aqui, vim, pra aqui, ó Aí, ó Ô, seu polici... Ai O senhor vai ser preso com o bracinha na DP Não, que é isso? E direção perigosa Em direção perigosa Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Me sorda aqui, se policial Me sorda aqui, se policial Deixa eu saltar O cavalo tá me roubando aí, ó Ô, ô Calma aí, calma aí Ô, ô policial Ô,ờ, o policial Pera aí Ô, seu zebra Ô, seu zebra Deixa eu... Cadê os policiais? Ô, policial Deixa eu fazer um teste aqui com vocês Com vocês, coisinha boa Coisinha boba, coisinha boba. Ó, o policial, o policial, vamos fazer o seguinte? Vamos fazer o seguinte, seu policial. Se você me pegar na fuga, eu tô olhando com os olhos. Se você me pegar na fuga, você é bom. Caraca, você tá olhando com os olhos? Mas é com os olhos mesmo, tipo, por dentro, sabe? Entendi. Vai, pode ser, pode ser então? Vai apontar esse negócio pra mim, rapaz? Ué, os caras não querem não, ô Zebra. Ué? Os caras não querem vir atrás de mim não, Zebra. Ah, tudo fraco. É, tudo fraco. Olha lá o outro ali, o coxa. Fala, coxa. Ô, seu coxa, vamos fazer o seguinte? Bora. Ó, vamos fazer o seguinte, coxa. Tenta me pegar aqui na fuga, pode ser? Por quê? É que eu tô em primeira... é... olhando com os olhos. Obrigado. Bora. Vamos ver se ele pega. Tô olhando com os olhos, hein? Tô olhando com os olhos. Bora. Ele tá atrás? Ele tá atrás? Ai! É a fuga, meu Deus! Oh, meu Deus! Não pode ser bom, meu irmão. Tô com os olhos. Vamos aumentar, vamos aumentar, vamos aumentar. Relaxa, pai. Relaxa. Relaxa, pai. Relaxa. Relaxa, mãe. Relaxa. Ele tá atrás ainda? Parou-se dele? Tá. Vai me contando aí, ô Zebrinha. Ele tá atrás não. Ele tá do lado aqui. Passou reto. Passou reto. Não voa. Não voa. Quero ver. Quero ver. Quero ver. Ih, esse cara aí. Ah! Eita. Eita. Passou reto. Já perdeu. Vai já? Ai. Ai. Agora não é 10, ó. Passou reto. Aí ele aqui. Ô, Tietê. Passou reto aí, coxa. Vamos embora, vamos embora, cavalinho. É cavalo? Não, é zebra? É zebra. Ô, caramba. Confundi. Pra mim é a mesma coisa, mano. A zebra só é uma impressão do cavalo só que em preto e branco. Preto e branco. Olha como ele vai. Ó. Nossa. Dá aquela bordinha aqui, ó. Daquele jeitão. Puxou o freio de mão e vem, fi. Puxou o freio de mão e vem. Debaixo. Vem pra cá, ó. Voltando os becos, então. Ih, o cara foi reto. Caralho, caralho. Rapaz, tem saída? Pelo amor de Deus, né, rapaz? Meu Deus, é muito ruim isso aqui, fi. Não deu pra conseguir. Mano, meu. Eu não posso olhar no mouse. Entendi. Olhar no mouse. Usar o mouse. É fúrga. Não deu a nariz. Ô, é da caixinha minha, cara. E logo encaixinha minha. Caraca, mano. Pode subir a escada ali pra dentro? Eita, bateu. Mas não caiu, ó. Eita, caralho. O cara bateu, mano. Peraí. Mano, se as fugas fossem em primeira pessoa, tipo assim, todo mundo, eu acho que seria... O RPC seria muito mais coisa, mano. Mais fluido. Tem que ver como que é de moto também, né? De moto eu nunca testei. Ó, faça tre... Drift. Snift. Tá, eu já sei onde que eu vou ter que ir. Ih, foi reto. Passou reto ali, policial? Ô, zebra. Passou, mas Vorton. Ih, rapaz, parece que... Já perdeu? Já perdeu? Ai, quase bateu, Vorton. Cadê ele? Ah, ele tá ali. Vai ficar do freio de mão leve, né? Vambor, vambor. Cadê? Poxa, perdeu aí. Mas já? Já. Em primeira pessoa? Poxa. Ih, ih, ih. Eu tô olhando aqui pelo retransão, não tô chegando ninguém. Ih, esse não consegue. Ih, esse aí já foi, hein, filho. Esse aí já foi. Cadê? Vamos lá na praça, vamos ver se ele... Se encontro com ele. Cadê? Cadê ele? Até tirei aqui de primeira pessoa. Acho que ele vai pra... Não, na direita ali. Não, ele é uma moto comum. Acho que ele vai pra DP, hein. Acho que ele vai pra DP, hein. Esse tamanho de... O bravo. Aquele ali, acho que só gosta de andar de renda. Opa, olha ele aí, ó. Olha lá, olha lá ele. Como que faz pro policial seguir você? Tipo assim. Vamos ver. Eita. Poxa! Fala, coxinha. Tudo bom? Oxa. Que isso. Fala, coxinha. Tudo bom? Opa, coxinha. Tudo bom? Opa, coxinha. Tudo bom? Gato com essa língua? Opa, tudo bom, coxinha? Como que vai ver daí, coxinha? Ó, deixa eu falar um negócio pra você aí, coxinha. Tem um cara numa Ferrari preta que tá soltando geral, hein. Toma cuidado, mano. Tem um cavalo e um cara com uma meia na cabeça. É tipo... Tipo esse cara aqui, ó. Tipo esse cara aqui, tá vendo? Ele tá armado ainda por cima. Toma cuidado, seu policial. Tá? Tá bom. Pode deixar avisado aí. Ih, olha uma coxinha aí. Quero ver se vocês me pegassem as coisas. Pega a cordinha aqui. Pega a cordinha! Tá vindo? Não veio não. Ah, manicorno. Achei que ia pegar a cordinha aqui, ó. Ah, então. Não vem por bem, vem por mal. Que isso? Que isso? Vai, policial. Vai, encosta. Vai, encosta. Encosta, vai. Encosta. Encosta, filho. Encosta, filho. Ih, ele desceu... Ele desceu mesmo. Vai, mão na cabeça dos dois aí, por gentileza. Mão na cabeça dos dois. Vai na parede ali. Bordagem de rotina. Bordagem de rotina, rapaz. É brincadeira. Pega eu aqui, então... Ai! Ai! Não atira. O da BM vermelha, não atira. Que isso? Não ativa, cara. Ele dá um tiro. Ele tira no chão. Nossa! Nossa senhora. Tentou. Ele se fugiu. Tentou, tentou, tentou. Vamo ver se ele vem. 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 Tem que vir. Caramba, os caras não vêm. Esse cara tá com medo da tropa, mano. Vem por tiro. Vem por tiro. Nada? Caraca, a gente tá... Essa polícia... Essa polícia... Caraca, parece que... Tô caminhando bombeiro aqui. Tô caminhando bombeiro aqui. Aô! Aô! Nem foi dentro. Ó, dá uma lavadinha aqui. Dá uma lavadinha aqui. Dá uma lavadinha aqui. Dá uma lavada aqui. Que vaso! Dá uma lavadinha aqui. Dá uma lavadinha aqui. Dá uma lavadinha aqui. Ô Bife, desce do carro aí, porque o jato é muito forte para não estragar. Ah, não, não. Pode ficar tranquilo. Só desce aí, só desce aí. Ué, mas não entendi por quê. Deixa eu testar aqui. Deixa eu testar aqui. Ai! Ai, ai! Ai, 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 ai. Lindo! Vem, 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 vem! Peraí, vem! Peraí! Calma, dá pra subir atrás. Dá pra subir atrás. Dá pra subir atrás. Invaderam, invaderam o meu Bomberto. Entra aí! Ah! Quer pegar o bom? Tô atirando. E aí, policial? Vai ficar atirando aí. Matou um. Matou um aí. Polícia muito... E aí! Tá, agora mexeu com a tropa, filho. Consegui. Rapaz, quer que eu troca a mato aqui? Mas já vai atrás. Agora é perseguição aí. Não vai ser mais fuga. Vai ser perseguição em primeira pessoa. Incosta. Eu troquei mato aí. Obrigado. É. Ih, ele desceu mesmo. Coitado. Se rendeu. Se rendeu. Não aguento. Meu Deus. Acho que a tropa está um pouco dominando a cidade. Né? Só acho. Quero ver se alguém vem pegar a gente, né? Os caras aí só falam. Só falam. Só experimentam pra gente atrair, mas que é bom ou nada. Opa! Ô, Tietê. 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 Pega o corninho então. Já começou já, ó. Tá vindo? Tá vindo? Esse aí quer 50k. Vem, pega aqui. Vamo ver então. Ah, eu só persei dinheiro, cara. Ah, porque você não falou antes, ô, o corno? Vem ter falado, né? Vamos entrar nos becos então. A gente tem que entrar nos becos. Já foi? Já. Você virou aqui, você perdeu. Uh! Ele tá ali atrás, ó. Aqui, coloquei, já vai ver. Falei? Caraca. Caraca. Você me perdeu? Nossa, que isso. Ai, Lili. Mas já, seu policial? O que é isso, policial? Porque é o seguinte. A minha mente, ela tá muito ruim, sabe? Assim? Ó. Eu tenho GoPro no YouTube, aí dá pra você ver que minha mente não tá boa, né? Ih, esse cara, hein? Não vai pegar a cordinha aqui, não? Ó, pega a cordinha aqui, policial. Pega a cordinha. Pega aqui, seu policial, ó. 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 Vou atirar. Sai. Ih. 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 Pode gostar que tá com agora. Nossa senhora, agora vem. Agora vem. Agora é bom. Agora é bom. Vamos ver se tá vindo. Tá vindo atrás? Tá. Tá, tá. Eita, eita, eita. Bateu já em tudo aí, tá? Esse cara, mano. Isso aí, ó. Eita. Tá vindo? Tá vindo, né? Tá vindo, né? Daquele jeito, batendo em tudo. Vem, então. Vem, então. Vamos ver que a energia começa a ficar. Da cordinha aqui, né? Mostra a gordinha, mostra a gordinha. Chico, perdão. Voltou, ó. Nossa, tá tudo preto aqui, fi. Tem o Full May ainda por cima? E trof... Aí, meu Deus, nossa, o carro preto aqui na frente, não vi. Acho que vai ter que ser trocação de tiro. Tá nada, tô com um Glock aqui. Tá? Tô perfeito. Tô com uma Glock, 156 munição. Sai, sai, sai. Duas já tá bom. Uma tá bom já, é um policial só. Mano, não tô vendo nada aqui, não tô vendo nada. Tá muito escuro, tá muito escuro, meu Deus. Acho que já foi escuro. Já? Acho que já. Ixi. E aí, já foi meu carro também. É. Meu Deus. Por pouco. Vamos ver. É, atirar em primeira pessoa não dá não. Aí é muito ruim. Aí você já tá pequeno, viu? É. Ih, já foi. Ai, ai, mano. Fala pro C, rapaziada. Muito fácil. Tem quem te repara aí? Tem quem te repara? Aí, eu falava C não. Ih. Ah, eu tenho dois. Tô. Vamos lá então. Mas enfim, rapaziada. Eu acho que deu certo essa fuga em primeira pessoa. Sinceramente, não esperava por isso. Calma, ó. O motor está aqui na frente ou atrás? É atrás, é atrás. Tô reparando já. Enfim, não esperava por isso. Não esperava que ia ser tão fácil assim. Opa, é que é bom demais, né? Opa, é bom demais, né? Mas enfim, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido. Quem curtiu, deixa o like aí pra nós. Se inscreve no canal. E lembra que na Nimo tem um like todo aqui. Fechou? Aquele beijo. Aquele queijo. E aquele tchau, tchau. Valeu, valeu, falou. Fui. Tchau. Tchau.